Ai de mim! Ai de mim! Era com esse lamento grego que Antônio Abujam abria o Provocações, um periscópio sob o oceano do social. Abu e o diretor Gregório Bassic ficaram 15 anos no ar, mais de 500 programas, coisa rara na televisão. Eu tive alegria e honra de ser entrevistado duas vezes no Provocações pelo Abu em 2004 e 2010. Este ano, em que eu e uma brava equipe completamos cinco anos segurando a chama da dúvida aqui no Provoca, eu fui rever aquelas participações e fiquei surpreso. O danado do bruxo Abu continua mais que atual, necessário. O Provoca de hoje é uma celebração dos encontros e do gênio Antônio Abujam. O que é a vida? Provocações. Ainda. Ainda provocações. Aqui em Brasília moram os brasileiros que estão no poder e os que querem chegar no poder. A propósito, estamos agora na Praça dos Três Poderes, que, como vocês sabem, é o poder do general João Batista Figueiredo, do ministro Delfim Neto e do ministro Leitão de Abreu. Este daqui é o escritório do presidente João Batista Figueiredo, que me parece que andou meio gripado essa semana, meio aborrecido. Eu vou lá dar um pulinho no escritório dele para ver se a gente toma junto um chá de alho com limão. Vamos lá. Ah, não pode subir? Não pode? Não? O presidente parece que anda meio doente, é verdade? Não sei, não posso dar informação. Só lá do outro lado. É. Não podemos falar com o presidente? Não, não posso ficar por aqui, não. Só lá do lado. Não posso dar informação. Ah, você não pode dar informação? Não valeu, assim, ninguém dá risca branca. Ah, dá risca branca? Não pode passar nenhum brasileiro? Então, ninguém, nenhum brasileiro pode passar da risca branca para lá. Os brasileiros ficam sempre da risca branca para cá. O tempo. Ninguém sabe nada sobre o tempo, né? Às vezes passa rápido, às vezes não passa rápido. Mas o tempo passa rápido. Há pouco mais de 20 anos, ele era um repórter. Valdeci, seu câmera, era Fernando Meireles. Fernando Meireles dirigiu publicidade da CIA, dirigiu um filme que foi disputar o Oscar Cidade de Deus. Agora, esse repórter que está aqui, talvez exatamente por não ser repórter, ele perguntou a Maluf, candidato indireto à presidência, se ele de fato era corrupto. Entrou para a história que se acabou algum tempo depois de perambular pelas emissoras de TV, que não se interessaram por isso, que consideraram um tipo ficcional de jornalismo. Hoje, esse ex-repórter apresenta aqui na TV Cultura um programa sobre a internet. E dizem que ele está bem mais comportado. Ele é Ernesto Varela, antigamente. Hoje é Marcelo Taz. Marcelo Taz, nós vamos arrancar a sua alma. Não faça isso. Estou com medo de vocês. Então vamos mudar. Sejamos clean. Marcelo Taz, você está mais bem comportado? Estou, Abujana. Por quê? Porque tem coisas que a gente faz na nossa juventude. Você está mais comportado também. Está mais elegante. Você acha? Acho. Dá para você espalhar isso que ninguém acha. Fala isso para todo mundo, tá? Todo mundo diz que eu sou antítese disso. Mas vem cá, vamos lá. Uma frase de Oscar Wilde. Os velhos creem em tudo. As pessoas de meia idade suspeitam de tudo. Os jovens sabem tudo. Em que momento você está na vida? Eu acho que ainda sou muito moleque, Abujana. Eu sou muito criança. Apesar de falar que eu sou comportado, eu não me levo a sério, definitivamente. Eu gosto de manter uma saudável irresponsabilidade. Saudável? Não, eu quero ser irresponsável total. Não quero nada de saudável. Não, não, não se comporta. Bom, vamos lá. 1998. TV Globo. Fantástico. A comédia da vida privada. Programa legal. Marcelo, por que você não deu certo na TV Globo? Olha, é um ponto de vista. Eu fiz várias coisas na TV Globo. E muitas deram certo. Inclusive o programa legal da série da Regina Karzé, que eu era roteirista. Eu fiz video show na TV Globo, Abujana. Olha que coisa sensacional. Então eu mudo a pergunta. Marcelo, eu fiz essa série que você está se referindo, que ficou muito famosa porque ela justamente não foi ao ar. É um programa que nunca foi ao ar e que tinha um nome profético de fora do ar. Marcelo, eu vou mudar a pergunta. Por que você deu certo na TV Globo? É engraçado esse papo de TV Globo. A gente sempre acaba falando nela. Eu não tenho nenhum parâmetro de sucesso de entrar na TV Globo e continuar na TV Globo. Acho que muita gente tem isso. Apesar que eu admiro demais a TV Globo. Eu acho a TV mais... Para, 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 para. Vamos lá. Dez anos antes, em 1988, você dizia que vinha aí a Silvio Santização da televisão. Acertou ou errou? Acertei na mosca. Eu falei isso em 88. E veio pesado. Agora, o Silvio Santos perdeu a chance de ser o grande empresário de comunicação no Brasil. Porque o SBT virou o canal mais importante. O canal que tinha Jô Soares, Sérgio Grosman, Boris Casoy, Lílian Wittfib. Onde tinha experimentação. Era o grande circo eletrônico popular. E hoje, infelizmente... O Silvio Santos tinha experimentação. Marcelo, você não enlouquece, Marcelo. O Silvio Santos já foi o grande experimentador do Brasil. Ele fez, ele fez, ele levou para lá, Sérgio Grosman, tirou ele daqui. Jô Soares fez lá o que nunca pôde fazer na Globo. Ele fez um jornalismo bastante decente. E depois, eu acho que emburreceu. Porque hoje, quem faz isso, paradoxalmente, mas a gente está num país bem louco, é a TV Globo. A TV mais experimental do Brasil hoje. Calma, calma você com a Globo. Calma você com a Globo. Você sabe quando eu trabalhava na Tupi com o Cassiano Carlos Mendes? Eu era assessor do Cassiano. E o Silvio fazia o programa aos domingos. Ela dizia, Silvio, quando é que você vai parar com essa merda? Quando é que você vai parar de fazer essas bobagens? Ele dizia assim, ah, burro, acho que você só tem mais três anos de televisão. Ele está tetra-leonário, eu na sarjeta, ele tinha toda razão de fazer o que ele faz. Bom, não está, burro. Ele está indo para o buraco. Ele é um empresário que está falindo. A emissora dele está indo embora. Ele não criou uma cultura de televisão. Se ele pegar uma gripe, o SBT falha em um mês. É só ele que dá dinheiro. É um grande bingo eletrônico, o SBT. Não tem cultura de dramaturgia, de humor, de jornalismo. Nem jornalismo eles conseguiram implantar. Ou seja, ele é um cara falido como empresário. Agora, é um grande comunicador. Vamos falar coisas que você quer levar as pessoas à loucura. Acho que você vai pedir a Marlucia em casamento. Uma frase que ouvi de você. A Globo é a única emissora de TV que experimenta. Se o seu repórter, Ernesto Varela, ainda existisse, certamente lhe perguntaria Você tem certeza do que você está dizendo? Tenho. Big Brother, Luciano Uck, Faustão, telenovelas, minisséries, dramaturgia de telenovelas, jornais iguais aos da CNN, programação infantil de mercado, Xuxa, Ana Maria Braga. Você considera isso experimentar, Marcelo Tassi? Não, mas eu considero, alto da compadecida, os normais, retrato falado, uma série de programas, os mais experimentais da TV brasileira. Por que a gente não faz isso aqui na TV Cultura? Por tua culpa. Por que não faz? Para mim, você é culpado de tudo o que acontece aqui. Você é culpado de tudo. Você entendeu? É aí que eu falo. Lá existe uma experimentação que deveria estar existindo em outros lugares. Por exemplo, Big Brother. Eu estava numa reunião com garotos e estava do meu lado um camarada chamado Marcelo Tassi. E ele começou a falar sobre Big Brother e ele falou assim. Não, Big Brother ensina os autores de novela a escrever novela. Fala sobre isso. É verdade. Fala sobre isso. O sucesso do Big Brother mostrou o quanto as novelas estão velhas. Se alguém se interessa por aquele diálogo que está rolando ali, quer dizer que o diálogo da novela não está bom, no mínimo. Eu acho que foi isso que mostrou, principalmente, a primeira versão do Big Brother. Agora é uma bobagem. Agora é uma repetição. Agora é uma coisa que não leva a lugar nenhum. Mas o Big Brother, o sucesso do Big Brother, para mim, aponta para o fracasso da teledramaturgia. Como a teledramaturgia envelheceu. Como ela não conseguiu se renovar? A não ser com algumas exceções, obviamente. Por que os americanos fazem coisas tão maravilhosas como Seinfeld, Monk? E o Brasil não entra nessa de... Porque é difícil. E eu acho que lá eles valorizam um cara que aqui, até hoje, está por baixo, que é o roteirista. Há pouco tempo atrás, o roteirista entrou na folha de pagamento das emissoras. Antes não tinha nem essa categoria. O que é um roteirista para você? É um criador. É um contador de histórias. É um cara que domina a linguagem audiovisual. E escreve, conta histórias. O roteirista dizia, o Jean-Claude Carrière, que é um grande roteirista, conversando com ele quando ele esteve aqui, eu dizia assim, por que você não é um autor? As suas peças de teto são tão ruins. Você tem que escrever peças boas. Não quero ser um autor, eu quero ser um roteirista. Eu falei, o que é um roteirista? O roteiro é o casulo, o filme é a borboleta. Sem o risco, Marcelo, nada vale a pena. Qual o risco que a televisão brasileira ocorreu nos últimos 20 anos? Muito poucos, Abu, muito poucos. Eu acredito que a nossa experiência do olhar eletrônico foi um grande risco, de onde surgiram grandes criadores de audiovisual, inclusive o Fernando Meirelles, que você citou. Eu acho que a MTV brasileira é uma emissora muito criativa, apesar de extremamente comercial, é muito criativa. Olha, o achismo eu acho uma merda. Eu acho, não tem o que achar. Você sabe que a MTV é uma coisa já fundamentada há 50 anos nas emissoras dos Estados Unidos, da Inglaterra, etc. Você sabe que essas coisas de tal coisa foi feita, tal coisa... Meu Deus, eu me lembro na Tupi, quando a gente trabalhava na Tupi com o Cassiano, fechava às 11 da noite a televisão. Dá para nós de 11 à meia-noite? Aí era. A Vancini, Geraldo Cazé, Lima Duarte, eu, tinha mais um. Tinha mais um. Meu Deus, Faro, que botava uma ratoeira e botava um ratinho ali para ver o que ia acontecer. Então, as experiências de jogar ovos, tudo isso foi feito, entende? Se fazia grandes coisas, se fazia quase tudo na Teletubi. Adiantou ou não adiantou? Você acha que as pessoas... Claro que adiantou. Você acredita que os donos de televisão querem fazer a televisão realmente para ajudar o povo? A maioria, não. A maioria das televisões é muito medíocre. Eu não quero virar aqui o advogado da TV Globo. Eu acho que você... Por incrível que pareça, eu falo isso sem menor interesse, não tenho nada a ganhar com isso. Olha, sentou aí um ator chamado Erie Johnson, onde você está sentado. Eu perguntei a ele, fale para mim quem é a grande autora brasileira. Ele disse, Glória Pérez. Eu disse, mais que Clarice Linspector, Glória Pérez. Mais que Cecília Meirelles, Glória Pérez. E entrou na novela da Glória Pérez. Prepare-se para ser chamado para a Globo. Pode falar. Pode falar sobre a Globo. Eu não tenho vocação para isso. Então, fala. Então, demonstra. Eu não tenho vocação para isso. O que eu estou querendo dizer é que, paradoxalmente, a gente vive num país que os intelectuais, as pessoas inteligentes, ficam gastando tinta para falar da televisão de baixa qualidade. Eles acham que o público quer baixaria, que o que interessa é o Big Brother, que o que interessa, quanto pior, melhor. E eu acho o contrário disso. Eu posso ser um extraterrestre, mas eu acho o contrário. E acho que os empresários mais inteligentes também percebem isso, como é o caso dos empresários da TV Globo. Não é que ninguém é bonzinho, não. Fazer televisão de qualidade dá dinheiro. Dá retorno comercial. Você falou que o Silvio Santos está falido, mas dizem também que a Globo está quase falida. Não. A Globo, a televisão, não. A televisão fatura cada vez mais. A organização. As organizações devem em dólar. Aí é um problema de empresa que eu nem meto a colher. Agora, a televisão fatura cada vez mais. E as outras que copiam, mexicanas, que acreditam nesses policiais de fim de tarde, mostrando atropelamento de helicóptero, essas estão cada vez ganhando menos dinheiro. Você entendeu? Mas há quanto tempo se fala isso e não adianta nada? Em nenhuma delas fecha? A Bandeirantes não fecha. A Record agora já está na base da abstração evangélica. Não sei se é abstração. Vamos falar um pouquinho, já que você está aqui, vamos levantar o nível desse programa. Falemos em Shakespeare. Mercador de Veneza. Homens que tudo arriscam têm a mente preciosa. Não se preocupam com ninharias. Quem tem a mente preciosa hoje na televisão? Guel Arraes. Fernanda Torres. Fernanda Young. Quer mais? Pedro Cardoso. Quer mais? Claro, você está falando de emissoras que eu nunca ouvi falar. Você não conhece Pedro Cardoso? Claro que eu conheço Pedro Cardoso. Claro que eu conheço Fernandinha. Claro que eu conheço Guel Arraes. Claro que eu conheço essa gente. Essa gente é... É gente brilhante que faz televisão e que a gente fica falando do Datena, assim, entendeu? Eu nunca vi um país onde os intelectuais se interessam pelo que tem de pior na televisão. Fala do Datena. O Datena é um comunicador que faz a propaganda de si próprio o tempo todo. E fica todo o pessoal da USP fazendo tese sobre ele. O Will Gilne é o Houston. Eu não sei quem piora. O Ishmael... O Will Gilne é o Houston. Especial Provoca com Antônia Bujanra e suas absolutamente necessárias provocações. Prepare-se que na segunda parte vamos fazer uma transição entre as duas conversas, a de 2004 e 2010. Já, já. De volta com o Provoca Especial, uma gambiarra na máquina do tempo para celebrar a vida, os encontros e ele, Antônio Bujanra. Neste trecho, o bruxo me provoca sobre o Vitrine, um programa que eu apresentei aqui na Cultura sobre comunicação e os ruídos da comunicação. Já naquela época, os ruídos, hein? Entrando com tudo. Por que a TV Cultura? Por causa da liberdade, por causa de crianças que me fazem ficar nessa emissora. há 14 anos eu faço programas infantis aqui. Porque sim não é resposta. É o público mais inteligente e menos mentiroso que existe. Porque a gente, depois de uma certa idade, tem muitos amigos que são muito generosos na hora de fazer crítica, mas as crianças são muito cruéis. Elas não assistem um programa se elas estiverem achando o programa mais ou menos. Elas só assistem esse programa realmente toca, né? Olá, classe! Olá, professor! Por que o Vitrine deixou de ser um programa sobre os bastidores dos meios de comunicação e virou só internet? Ele não é um programa só de internet, né? Ele é um programa que teve uma mudança radical há uns seis anos atrás, que causou um grande... uma grande celeuma num pessoal que era saudosista e queria que o programa ficasse como uma espécie de video show da TV Cultura, né? E, inclusive, muita gente não queria que ele falasse de internet porque achavam que aquilo não ia para frente, que era uma coisa de informatas, de gente que gosta, nerd, coisinha de... E hoje é ridículo, né? A gente pensar nisso. Às vezes você passa um ar de encantamento tecnológico. É isso mesmo? Eu tenho uma fascinação pela tecnologia, mas a tecnologia que eu tenho de fascinação não é a da internet. Eu levo o susto com o que está acontecendo no mundo digital, é o mesmo susto que eu levo quando vejo uma coisa sensacional como essa que está em cima da sua mesa, que é um mistério para mim. A caneta-bique, sabe? É a mão-blã. Essa é a minha mão-blã. A caneta-bique, para mim, é um grande mistério. A mão-blã eu deixo roubar, mas a bique, não. A bique eu não deixo. Como que esse líquido sai dessa bolinha que fica rodando? Acender a luz já me atrapalha. Alô, senhor Goulart de Andrade. Novamente com vocês, o seu repórter Ernesto Varela. Em outros verões, falava-se em política do prazer. Hoje, aqui na praça Charles Miller, vamos falar do prazer da política. Luiz, qual é o prazer da política? Olha, eu acho que o prazer da política na verdade é você sentir que o povo participa, que o povo começa a se despertar no sentido de ele próprio começar a transformar as coisas no país. Por favor, dona Marta Suplicy, qual o prazer que existe na política? Olha, eu não sei qual é, eu gostaria de entender, viu? Porque eu concorro com ela todo o tempo. E muitas vezes ela vem. Antes de terminar, eu queria que você contasse pra mim o negócio da televisão Globo que você fez pro Fantástico e foi fora do ar. Chamava-se Fora do Ar. Conta pra mim essa história. Pra gente ficar com um pouquinho de raiva da Globo também. Conta aí. Um projeto feito com o Guel Arraes pro Fantástico e nós fizemos cinco pilotos desse projeto e todos eles muito bons. assim... Como era o programa? Ah, sou eu andando pelas ruas tentando entender a realidade, digamos assim. O mais famoso deles é tentando mostrar que dá pra fabricar um político, levando um teleprompter pra rua e mostrando que qualquer pessoa com um bom texto, uma boa maquiagem, consegue falar aquilo que os políticos falam no horário eleitoral. não é? E, agora, o fato desse programa nunca ter ido pro ar são razões que extrapolam qualquer explicação lógica. Explica direito pro espectador o que é teleprompter. É um aparelhinho que dá a impressão pro telespectador que você é um gênio, né? Você pode falar um texto enorme de memória, mas, na verdade, você tá lendo esse texto, olha lá, qual foi o último livro que você não aguentou ler ou jogou pela janela. Você provou nesse programa, então, que você pode fazer um político se você der um bom texto pra ele e não ter ele pronto. Exato. Ou seja, nenhum político aprendeu ainda. É, ou, então, cuidado na hora que você ter que engolir um político. E por que não foi pro ar? Tem muita gente que gosta de teoria de conspiração, mas, pra mim, é muito óbvio. A gente passou esse programa, esse programa estava sendo, estava em fase de aprovação, na transição do Boni lá dentro da TV Globo. Então, esse projeto ficou muito pequeno perto de grandes crises que estavam rolando lá dentro. Marcelo, qual é o maior autor que você encontrou na sua vida? O Voltaire. Você fica em cima do Cândido mesmo. O Cândido, exatamente, o otimista. Mas o Voltaire me pegou por conta de outro livro, que é A Enciclopédia da Filosofia. Quando comecei a fazer televisão, aquilo virou pra mim quase que uma muleta eu saía pra fazer o Varela com o Fernando e eu ia pensar numa pergunta sobre miséria, amor, ódio, calúnia. Calúnia. Eu ia lá, o Voltaire já tinha pensado em tudo aquilo. Nós somos muito medíocos. É uma maravilha. Marcelo, você é tão engraçadinho, tão bonitinho, tão legalzinho. Você entra em angústia? Entro. Ou você nunca sai dela? Não, não seja tão dramático assim. Você chora? Choro. Raramente, mas choro. Mas são choros muito importantes. São choros que dão um giro na minha vida sempre. Exemplo concreto. Eu saí de casa com 15 anos, e o primeiro choro convulsivo que eu tive com 15 anos fora de casa marcou a única constatação talvez profunda que eu tenha tido na minha vida até hoje é de que todos nós estamos sós. Não tenha dúvida. Mas essa ficha me caiu com 15 anos. A nossa profissão é solitária e a grande solidão é o grande amor. Agora, eu queria que você pensasse numa possibilidade de liberdade que ainda você não teve. Olha para aquela câmara e fala o que você quiser, digamos, com uma liberdade que você ainda não tenha experimentado usar. Você que está assistindo televisão agora, saiba que tudo que acontece aqui neste programa não chega não chega até você. Este senhor que apresenta o programa é um dramaturgo, é um fazedor de dramas e por isso mesmo é impossível caber tudo dentro da sua televisão. um dia ele ainda inventa um outro método de se comunicar com vocês. Então dá um abraço porque a única coisa falsa que tem este programa é um abraço. atenção senhoras e senhores é a hora desta mão desta mãozinha que você está vendo aqui pegar os vermes putrefatos dentro deste tubo infectivo. E aqui vamos dar um salto no tempo de 2004 para 2010. O Brasil é um país surpreendente. Os assuntos seguem atuais até o presidente da república em 2004 2010 e hoje é o mesmo. O Abu me provoca sobre um programinha que eu estava fazendo e que causava um certo barulho na época. Um tal de CQC. Provocações 10 anos quase 11 um programa que entende perfeitamente porque Bomarché dizia há dois séculos e meio que é preciso rir logo de tudo antes que nos obriguem a chorar. Provocações. A televisão no Brasil fez 60 anos. 60 anos de televisão. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo mas sem dúvida é um periscópio sobre o oceano do social. E nesses 60 anos quem está aqui hoje tem quase 30 de TV mas já é considerado uma figura histórica desta máquina de fritar cérebros. Ele começou no fim da ditadura perguntando as chamadas autoridades coisas que elas odiavam responder. Passou por quase todos os canais se não todos provocando crianças adultos internautas às vezes mais às vezes menos. Hoje reanimado pelos argentinos ocupa o mais longo espaço que já teve na televisão para como dizia Bomarché rir de tudo antes que nos obriguem a chorar. Quem é ele? Ele é Marcelo Taz. Marcelo Taz. Diga para nós com a sua verve sem provocações claro. Eu sei que você vai provocar porque eu sou provocado. Você que me provoca. Quem é hoje o seu público? Ai, Abu, graças a Deus são as crianças ainda e algumas cresceram muito mas eu tenho alegria, Abu, de continuar falando com as crianças. Eu acho isso um presente que eu não esperava receber nessa nessa encadernação. Eu estou fazendo junto nessa encadernação. você sabe que junto com o CQC eu faço um pequeno programa no Cartoon Network chamado Plantão do Taz e tem criança de dois anos explicando para os pais que aquele caieca do CCC eles falam ou CCQ é o mesmo cara do Cartoon Network. E você eu acredito que você deveria fazer para as crianças só o Hamlet mais nada. Só isso. Mas você não é um humorista para tanto, você é um humorista? Eu não sou um ator para fazer Hamlet. Você é um humorista, não é? Se você me diz que eu sou humorista eu recebo isso como uma medalha, uma condecoração porque tem gente eu sou jornalista também e aí tem gente que fala você não é mais jornalista é humorista eu falo então eu fui promovido. o repórter da Folha diz que você criou um jornalismo autoral bem humorado e informativo. Vamos começar então a ver a sua saída para alguma delicadeza minha. O jornalista tem ética? Muitos não têm. Jornalismo é igual a qualquer outra profissão. A diferença é que os jornalistas se colocam como puros e perfeitos. Alguns inclusive são porta-voz de Deus falam de um lugar muito elevado onde eles têm uma visão panorâmica da humanidade e outros inclusive se colocam no lugar de Deus e até usam aquela voz de Deus bem hoje aconteceu isso aconteceu aquilo quer dizer são incuráveis são eu falo inclusive me colocando na categoria é porque todos os jornalistas que vêm aqui eu pergunto jornalismo tem ética? Eles sempre respondem da mesma forma eles mudam que ética? Eu falei a do seu patrão? Não você já arriscou se sentir uma celebridade brasileira? Eu tenho uma sorte que eu não me enquadro nesses figurinos eu já não tenho eu tenho já um visual que não é bem de celebridade talento tem que ter sorte é né? O que adianta? Talento sem sorte não adianta nada e vou te dizer mais eu acho eu valorizo eu acho importante ter indústria de celebridade o Brasil precisa parar com essa besteira o showbiz é importante os artistas reconhecerem que eles movimentam uma economia inclusive de vender revista agora ficar botando a bunda na janela toda hora ou ficar abrindo a sua casa o seu quarto a sua família é uma coisa que eu não tenho não tenho vocação não dá pra lidar no CQC você é personagem ou você mesmo de verdade? Todo mundo que aparece dentro de um tubo de televisão é uma persona de si mesmo inclusive o senhor o senhor sabe disso quando a gente está aqui dentro desse tubo é impossível a gente a gente ser a gente a gente tem que ganhar uma outra persona uma outra impedância na maneira como a gente fala entendeu? ninguém fala dentro de casa do jeito que a gente fala aqui agora né? Os argentinos sabem fazer CQC melhor que você? Não Opa! Não isso foi comprovado agora Alô? Alô? Eu falo isso com boca cheia porque o CQC do Brasil hoje é o CQC mais bem sucedido do mundo o CQC está em cinco países hoje o CQC do Brasil é o de maior faturamento o de melhor performance artística e o que mais influencia a sociedade do lugar onde ele está inserido e isso não fui eu quem me disse foi o meu chefão argentino me mostrou lá as pesquisas que eles têm você está rico olha eu sempre fui rico eu sempre ganhei muito mais do que eu gasto inclusive quando eu trabalhava aqui na cultura eu nunca tive problema de dinheiro deu na folha personagem do pânico renova a tradição cara de pau por Marcelo Tass concorda? acredito que é o mesmo DNA o Varela tem uma cara de pau e esse DNA está no pânico mas eles expandiram isso para várias outras direções foi para melhor? eu não gosto desse negócio melhor ou pior o pânico é um tipo de humor que eu respeito não é à toa que eles estão aí fazendo sucesso não é o meu gosto pessoal entendeu? que não tem nenhuma importância se é uma coisa mais de adolescente quer dizer é à toa que eles estão fazendo sucesso não, não é não é de alta qualidade a ousadia deles é uma torta na cara é uma coisa muito mais física eu nunca fiz humor físico por exemplo eles fazem bem humor físico tem alguns caras gênios ali do humor físico você entendeu? e quando é que você vai para um convento depois de achar isso? você acha que me aceitam? fora do ar como é que você lida com os patrões? olha eu sou um rapaz muito obediente sabe? eu não acredito que a revolução venha para você ser contra o seu patrão eu sou muito mais ambicioso do que ser contra o meu patrão você entendeu? e outra quando eu entro num veículo eu estabeleço antes de entrar os limites quais serão os meus limites aqui dentro desse veículo ah, serão esses muito bem então raramente você acredita? você consegue as coisas depois de falar eles jamais entenderão o que você fala de princípio olha Bujanra eu vou te falar uma coisa eu hoje falando de patrões eu tenho uma grande felicidade de estar dentro da Band fazendo um programa que cria muito problema você pode imaginar editorial político comercial quer dizer a gente bate é um programa muito pontiagudo e a Band soube entender que sem ousadia não existiria o CQC perfeito perfeito a Band às vezes sempre tentou ousadia se de repente não dava certo chamou os homens mais importantes da televisão que não deram certo Walter Clark Daniel Filho Walter Avancini todos que foram lá não deram certo não é curioso isso? claro e lá foram feitos experiências o Jornal do Vanguarda teve várias coisas na Band muito importante os debates presidenciais começaram na Band também Jean Bispo Magalhães do Rio de Janeiro quer saber o CQC tem fôlego para viver mais que o cacete planeta? eu acho difícil acho muito difícil o cacete planeta completou 18 anos eu acho na televisão terminou na maioridade aliás o caceta eu até dei parabéns porque 18 anos na televisão é muito tempo aqui a gente vive o ano do cachorro cada ano vale por sete é verdade diga uma coisa Marcelo Taz qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao comparar seu programa com o cacete planeta e o pânico? é não olhar para a matéria prima nossa a nossa matéria traduzir a nossa matéria prima não é mulher de biquíni não é caricatura não é peruca não é personagem a nossa matéria prima é jornalismo e humor é tentar juntar essas duas coisas que não se misturam jornalismo e humor não se misturam essas duas coisas e é justamente desse conflito dessa dificuldade é que nasce na minha visão a faísca do CQC desse choque você entendeu o caceta não é um cartoon são os caras vestidos de Sarney vestidos de Lula de Dona Dilma e tal e o pânico também são moleques mulheres peladas de biquíni correndo saltando de paraquedas você entendeu é outra é outra matéria prima no último bloco Antônio Abujam me provoca a entrar para a política ai até já este é o último bloco da minha cápsula do tempo com o bruxo Antônio Abujam você já reparou que hoje no provoque eu sempre pergunto aos convidados se eles pretendem se candidatar a algum cargo na política é porque eu quero conhecer os meus concorrentes olha isso frase sua há nove anos que medo é criminosa a desigualdade social no Brasil a gente não pode dormir tranquilo enquanto isso for assim como é que está o seu sono hoje? está um pouco melhor e aí eu até faço justiça a esse percurso do presidente Lula ele realmente olhou para isso um pouco mas o meu sono hoje é perturbado com o descaso absoluto que continua com a cultura e com a educação é assim é um país miserável alguém falou nos 60 anos da televisão que aquilo foi feito com tanto amor num país sem cultura sem educação com esse governo que está aí não dando nunca valor à inteligência de nada fui eu que falei pronto é isso infelizmente assustei os donos mas lá infelizmente é isso o problema é a educação e cultura como é que você resolveria? com uma única coisa eu tomei uma decisão muito séria na minha vida eu vou ser candidato a presidente da república em 2038 tá 2038 2038 é uma ameaça a minha candidatura se eles não resolverem até lá eu serei candidato eu terei a sua idade tá certo que a idade perfeita você deveria ser o presidente do Brasil você vai ganhar a eleição você sabe é uma ameaça você sabe que você vai ganhar eu dei um tempo até lá você vai ter todos os partidos te apoiando você vai roubar como todo mundo você vai ficar milionário sabe por que eu não vou? sabe qual é o meu lema? temos tempo problemas do mundo então fala do mundo como é que tá o mundo? o mundo tá muito caótico muito caótico e maravilhoso também a gente vive um momento que é um momento muito paradoxal parece que é o fim do mundo você soltaria uma bomba? olha eu faria o seguinte eu acho que eu esvaziaria todas as escolas e implantaria redes de alta velocidade de computadores e largaria lá com as portas todas abertas deixaria aquilo ser reocupado da maneira que as pessoas quisessem entendeu? deixa as pessoas ocuparem as escolas morarem usarem aquilo lá se comunicarem porque do jeito que é hoje uma sala de aula hoje é igual a quando você tava no primário eu já te mandei pro convento hoje já 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 então por favor quando é que você vai pro convento? agora me diga uma coisa vamos abrir um convento eu e você qual foi o grande autor que você descobriu e qual foi o grande autor que você ainda não descobriu? eu tô redescobrindo o Nietzsche agora todo mundo está é um cara que filosofa com martelo né? é perfeito pros tempos que a gente vive né? e o que eu não não descobri ainda você vai me dizer agora quem? você Eurípides Heidegger não sei me diga uma coisa mas ela no que a internet este produto da guerra do Vietnã mudou as coisas pra você? as pessoas que estão nos vendo agora que ficavam só caladas agora elas falam elas criticam esse programa mesmo que esse programa não esteja na internet mesmo continuando a deriva mesmo a deriva agora eu acho fascinante esse momento porque pela primeira vez a gente tem condições de trocas que a gente nunca teve entendeu? a gente fala hoje um cara que está com uma ideia na Suíça e outro um moleque no Jardim Ângela eles trocam eles trocam faíscas eles trocam ideias como são as relações do CQC com o departamento jurídico da emissora é de muito carinho eles amam a gente porque eles nunca trabalharam tanto os advogados da Band eles são muito colegas mas tem algumas ações contra o seu programa não? tem claro diga quatro não olha felizmente nessa temporada agora eu acredito que tem umas duas ou três só no início tinham várias porque tentaram nos calar com ações que é uma coisa que está acontecendo muito no Brasil agora os políticos nas eleições é processo em cima de processo para ver se você se cala é uma censura velada que a gente vive agora aqui é uma ameaça do processo é uma ameaça econômica você tem que se defender se você é um jornalista que escreve num blog coitado como você vai se defender é difícil Marcelo Taz uma frase sua meu guru é o Chacrinha não aconteceu mais ninguém depois do Chacrinha? aconteceu mas o Chacrinha para mim é um cara que veio do rádio e não tratou a televisão com preconceito e reinventou o audiovisual eu acho fascinante uma figura que já era grande num veículo e vira sabe o grande bruxo do veículo que veio você é muito assediado Marcelo? eu sou assediado Abujan sexualmente? olha tem gente que me acha bonito Abujan você leva um susto? eu levo porque não faz sentido isso sou um rapaz careca com sobrepeso você é careca só agora Marcelo como é que você gostaria de morrer? um pai bem velhinho e ouvindo mas sabe que vai morrer com aquele negócio assim no hospital isso eu não queria não Abujan eu não o que você acha que aconteceu de pior para a humanidade as religiões os bancos ou o que? competição dura essa mas para mim as religiões ganham e você é religioso? não eu tenho um apreço pela espiritualidade que é uma coisa bem diferente de religião a religião para mim é uma gaiola onde se compacta uma sabedoria que não cabe dentro da gaiola e a espiritualidade não eu tenho um apreço pela espiritualidade você já está fazendo divisões claras no sentido esotérico das palavras espiritualidade não é divisão como ninguém sabe nada eles podem não é divisão você acha que espiritualidade é igual religião? eu não acredito em nada nada? nada e pergunto a você como é que você vai o que você pensa encontrar ao morrer além de um imenso e silencioso nada mas é isso que a gente busca a gente busca o nada é isso que a gente busca mas é muito difícil achar o nada que é o que todo iog busca na meditação a gente busca o nada o não pensar em nada mas como fazer isso? veja só um pensamento você só para de pensar procurando um outro pensamento isso é inteligente qual pergunta que você gostaria de responder que eu não fiz? quem é você? Marcelo Taz quem é você? ainda não sei então vou dar uma outra pergunta bem mais simples bem mais simples Marcelo o que é a vida? a vida é o que acontece entre uma respiração e outra não é uma causa perdida não a felicidade não é uma ideia velha é a felicidade é uma ideia velha mas a vida não é uma causa perdida porque ela não é uma causa a gente já está aqui não tem não há outra opção não tem plano B a vida não tem plano B nós vamos fazer o que se nós já estamos aqui? eu vou fazer uma visão crítica para você sobre o CQC quer? puxa não sei o que eu vou falar mas eu vou falar coisas assim eu acho interessante quando a gente fala interessante a gente já diminui o poder da coisa é que a razão está menos presente que a imaginação a mim o que importa é a imaginação a razão não serve para nada a imaginação até aceita a razão às vezes mas a razão não aceitará jamais a imaginação isto é bom para o CQC daqui um abraço que a única coisa falsa deste programa é um abraço deste programa e este foi o especial Provocações com Antônio Abujamra sempre em movimento provocando dúvidas eu agradeço a sua companhia no ano que termina a quinta temporada do Provoca em 2024 tem mais viva o mestre Abu em Té uma televisão que não quer o artístico só se dirige ao público existente uma televisão que quer o artístico vai buscar esse novo público tchau